Será que é hoje que o nosso Pelé97 aparece? Já começamos bem aqui com o Schweinsteiger. E, mano, a gente tá num momento maravilhoso do footdraft. Se você não assistiu os últimos vídeos, por favor, assista porque vai valer a pena. Mano, só tá vindo um time incrível. Mas falta o Pelé. Começa aqui com o Schweinsteiger, ele vai entrar de meio campo central, uma cartinha legal, inclusive. E vamos ver se já vem o Pelé agora de meio campo defensivo. Não tem jeito, que eu já enfrentei várias pessoas com o Pelé. Só eu que não consigo. Virou meu novo ginolado foi passado. Quem acompanhou a época sabe o que eu tô falando. De ataque agora, temos o Gabriel Jesus e o famoso Moucoco, né? Traz o Moucoco pra cá? A gente tem dois futuros craques. Um, Foot Birthday. E agora o outro aqui vai ser reserva. Não tem como, né, mano? Vou botar o King aqui, cara. Mas ficou ruim esse atacante aí. Olha lá, lateral esquerdo. Opa, opa, opa. Bom Pastor ou Ashley Cole. Eu vou pegar Bom Pastor. E na direita poderia vir aquele Frimpong, né? O Tote dele, que é insano. Mas olha! Temos o Zanetti que eu não testei ainda, hein? O Zanetti, Foot Birthday. Com 5 de fintas. Dedicação alta no ataque e na defesa. Joga de lateral esquerdo, meio campo central. E, mano, se tem um ritmo bom. Condução, defesa, físico, passe. É uma bestinha jaulada. E ainda tem aqui o passe GPS, que pra cruzamento é apelão. E incansável. Cara, eu adoro essa cartinha do Zanetti. Principalmente pela variação de posições, né? Então assim, cara. Se liga nisso, né? Pô, se você não conseguir o meio campo central e tem os dois laterais direitos, joga ele pra meio campo central. Mesma coisa no lateral esquerda. Dá pra jogar ele pra lateral esquerda. Então ele faz muitas funções boas aí no time. A gente quer o Pelé. Pelé, 95. Aqui vai ser zagueiro, óbvio. Esse Van Dijk aqui chega já pegando a vaga dele. E agora temos aqui... Tomori é interessante. Eu acho ele bom, cara. Tá, vamos com ele. Tem aqui dois jogadores interessantes também. A jogadora Williamson. Williamson, na verdade. E esse alemão aqui. Só que eu vou pegar o Tomori. De volante, um cara marcador brabo. Será que a gente consegue? É, mais ou menos. Eu acho que... Mano, tinha até o Ilharão ali, né? Vocês viram rapidinho. Eu acho que a gente vai ter que montar um... Opa, para tudo. Para tudo. Olha essa Abli aqui. Que monstra. Absurda. Eu já tirei ela? Nem lembro. Caramba, da indicação alta no ataque, na defesa. 5 de fintas. Mano, tudo acima de 84, que é o físico. Depois, ó. Ritmo 87. Defesa 88. Finalização, passe e condução acima de 90. E ainda ela tem aqui antecipação e técnica. E olha só, tem os playstyle de atacante aqui ainda, mano. Rapaz, eu não vi errar, mas eu vi errar com todo respeito. Hoje a gente vai de Abli. Eu nem vi se ela faz a volância. Ela faz meio campo ofensivo. Cara, que carta sensacional, hein? Mas falta o Pelé. Queremos o Pelé 97. Aqui no gol, vou pegar o Alex Ramiro. E já vamos para o goleiro reserva. Ô, louco. É, goleiro, goleiro. Acho que deu ruim, hein, gente? Goleiro, acho que deu ruim. Lateral esquerdo. Uh, Jordi Alba. Já testei. Nem lembro se eu testei esse Jordi Alba aqui. Vamos com ele, então, cara. Vamos com o Jordi Alba. Bom pastor, eu já testei várias vezes. Então, vamos deixar o Jordi Alba. Essa cartinha do Jordi Alba também é interessante. Deticação alta no ataque da defesa. E, ó, os playstyle plus dele é ótimo, né? São ótimos. Será que vem um zagueiro brabo? Lizar azul na esquerda. Na esquerdinha. E temos aqui o Frankowski, né? Bom, eu quero testar o Jordi Alba, como eu falei para vocês. O que eu posso fazer é o seguinte. Deixa eu ver o negócio. O Lizar azul, ele faz só lá do esquerdo, praticamente. Eu posso escolher o Frankowski. Podemos fazer uma negociação aqui interessante. Não, pior que não. Pior que não. É, vai ficar assim mesmo. Vou fazer isso aqui, ó. Botar a Bili lá na frente e trazer o Zanetti aqui. Mas daí vai ficar pior o time. Bom, vamos vendo, vamos vendo. Por enquanto eu vou deixar assim. Mas vamos vendo aí o que vai aparecer ainda para a gente. Xabi Alonso. A gente tem um upgrade aqui na volância. A gente precisa de um atacante, um goleiro ainda, hein? E o Pelé? E o Pelé? Maquelele, interessante, cara. Vou falar real para vocês. Comparando aqui, ó. O Maquelele tem mais defesa, físico e ritmo. Então eu vou deixar o Maquelele no lugar do Xabi Alonso. Esse Benzema é bola demais. A gente já testou. O homem é diferente e já vai entrar lá na frente. E ele está aparecendo direto, né? Agora falta vir o Pelé, cara. Se aparecer o Pelé aqui, a gente vai ser muito feliz. Tem uma vinga na esquerda. Tem um Donnarumma. Nossa, quase que eu deixei o Donnarumma passar. Aí, ó. Perdi de entrosamento, mas ganhei um goleiro melhor. Ai, vem Puskas, vem Raul, vem todo mundo e não vem o Pelé. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Outro timaço, hein? A gente está montando outro timaço. Aqui, 79 com o Romarinho. Vamos com ele. A esperança é de conseguir o Pelézinho, gente. Vem a Marta. A Cunha, mais um lateral esquerdo bom. Velho, a Marta, deixa eu ver as posições que ela faz. Faz meio campo direita e ponto direita. Não tem, né? Vamos pegar uma Cunha aqui que vai ser o melhor mesmo. Vamos no Pelé, por favor. Pelézinho. Não é o Zébio, não, cara. A gente quer o Pelé mesmo. A gente quer o Pelé. Agora tem uma carta interessante. O Eusébio é interessante, mas como a gente vai testar esses atacantes aí? O Benzema. Já testei, né? Mas é bom. Então eu prefiro jogar com o Benzema. Vou deixar o Eusébio de lado e pegar o Dimarco. Aí me dá uma opção aqui, ó. Pra deixar o Dimarco na zaga. E agora, Pelé. Nossa Senhora, veio o Blank. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ele joga de meio campo ofensivo. Mano, imagina que doideira botar o Blank de meio campo ofensivo, cara. Não dá não, né? Cara, o time ficou épico. Mas não me aparece o Pelé. Eu tenho falado isso pra vocês, né? Eu tenho pena de não jogar com esses times que eu tenho montado. Isso aqui a gente vai ter que ir pro jogo. Não vai ser hoje o dia do Pelé 97. Mas a gente tem essa jogadora francesa aqui, que é um absurdo. Cara, o time tá muito brabo, gente. Vamos ver se vai da liga. Agora a minha dúvida é aqui, ó. Eu não sei se eu deixo o Frankowski, né? Ou boto o Zanetti lá. Eu tô na minha dúvida, né? E aí deixo, no caso do titular, o Eliott. Vamos ver, vamos ver. Por enquanto vai assim. Começamos com o time assim. A gente precisa de um pontinho de trozamento? Será que a gente consegue? Bom, não conseguimos. Tudo bem, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Tá com uma fotinho da hora, simpático, né? Pelo sorriso. E vamos testar esses jogadores. Mais um time brabo. O draft tá insano. O cara tá com o Zanetti, Cafu, Berka, Buscas e Mbappé. A volância dele ali bem com o Rodri também. Ó o Jordi Alba. Vamos testar esse Jordi Alba. Ninguém aqui com ele, né? Passou o Schweinsteiger. Escapou. Cruzou. Maquilele quase já fez, mano. Quase que o Maquilele marca. Descante aí. Será que a gente consegue alguma coisa? Cabeçada do Raul. Certeira. Certeira, meu Deus, Raulzito. Que golaço. Já começou como, mano? Fala da minha francesa braba, hein? Braba. Chegou com tudo. O cara já vem com Buscas agora. Tem que cuidar pra não tomar o gol aqui, ó. Aí, tocou errado. Esse Raul é brabo, mano. O Jordi Alba passou. Cruzou. Ah, cruzou mal. Olha a jogadaça da francesa. Jordi Alba. Cruzou de novo. Benzema chegou quase que ele consegue. Boa bola. Boa jogada. Boa jogada. Boa, Benzema. Nossa, já é armando o chute. Agora, hein? Ih, contra-ataque fatal. Contra-ataque fatal. 1x1. Mbappé fez sozinho. A gente tá melhor na partida, mas ele achou uma escapada boa ali. E não pode deixar Mbappé partir acima, né? Caixão. 1x1. Estufar rede. De pancada. Boa bola. Zanetti cruzou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mano. Boa bola. Uh. Schweinsteiger. 2x1. Rapidinho a gente fica na frente de novo. Mas não pode deixar disparar. Vale, bate nele. Vem batendo. Olha isso. Olha. Mano. Tem que derrubar mesmo pra roubar a bola. Foi jogada. Ah, foi forte. Benzema. Ah, foi forte Benzema. Olha o Rivaldinho. Rivaldinho. Cuidado com o Cafu. Boa, Blanc. Escanteio. Tem marcação. Rapaz. Olha ali, ó. Boa bola. Nossa senhora. Que golaço do Benzema. Rapaz do céu. Passa do Raul também foi sacanagem de lindo, né, mano? Passa do Raulzinho aqui, ó. Na medida, tá ligado? Coisa fofa. Coisa linda. Abriram dois gols de vantagem e já encaminharam a vitória no primeiro tempo. Hum, não. Olha o gol. Buscas foi bem, hein. 3x2. Tem que tomar cuidado. O Mbappé dele tá jogando muito. Tá conseguindo envolver nossa defesa. 3x2 de novo. O jogo fica apertado. Ih, vacilei. Pênalti, 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 pênalti. Viajei duas vezes. Ih, rapaz. Entreguei um jogo ganha. Que que é isso? Expulso. Ah, não foi pênalti pelo menos. Não foi pênalti pelo menos. Mas vamos ver, o cara vai bater bem essa falta, né. O que eu vou fazer? O time saiu bem. Foi jogado. Ai, perdemos o gol. Que isso? Eu tenho que fazer substituição. Cara, o que eu vou fazer aqui, hein. O Maquilele vai ter que ir para a zaga. Tirar o Maquilele. E botar o Tomori aqui. Olha o Raul no meio. Foi bem. Cafu tá jogando bem. Carlos Alberto dele tá jogando bem. O time dele tá marcando bem. Jorge Alba girou bem. Raul tentou. Descantei? Não. A gente tacou a menos e a gente melhorou na partida. Impressionante. Ah, não. Mano, eu só cerquei. Eu só cerquei. Eu não fiz nenhum comando de falta. Eu só tava... Ah. Não. Perdeu. Pênalti roubado não entra. Que isso, seu juiz? O time tá buscando uma chance pra fazer... Nossa, foi muita sacanagem aqui ali, mano. Os jogadores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. E velocidade do Carlos Alberto. Tá jogando muito o Carlos Alberto dele, mano. Tá carregando ali atrás. Foi jogado. Toma, sai com o goleiro. Sai com o goleiro. Tomou 4x2. Com a menos. Golaço do Raul. O que é isso? Bolaço do Raul. Boa bola. Boa bola. Da net. Vai do outro lado lá. Baixa o jogo, vai. Que batida do Raul. 5x2. Com a menos, hein. Com um a menos e um pênalti roubado. Que time gigante. Final de partida. 5x2, realmente. Que recuperação, hein. Recuperação, digo, a gente tava ganhando. Quando a gente teve o jogador expulso. Mas o time foi muito bem. Melhorou até depois que a gente ficou com a menos. E o Raul jogou muito. Olhando aqui as estatísticas, né. A gente chutou bem mais que ele. Mais posse de bola. E o Raul teve nota 10, né. O Sean Steiger também foi bem. Eu sei que o time fechou. O time deu bom. Caramba, velho. Que time massa, hein. Que isso. Boa jogada. Ah, tá impedido, mano. Deve ter sido por muito pouco. Boa jogada. Ah, descanteio. O cara joga bem. Se defende bem demais. Ó o Raulzito ali. Chegou brigando. Pôs com eles. Tenta roubar a bola no ataque. Ih, rapaz. Que velocidade, hein. Boa na bola. Levantou todo mundo. Será que dá? Passou bem. Vem descendo. Ganhando terreno. No ataque. Boa jogada. Ó a Eble. Olha a Eble. Que isso. Se faz a Eble ia ser um gol de placa. Hum, conseguiu chegar bem. Boa. Jogadinha curta com o Cruyff. Achou um lindo passe. Boa, Donnarumma. Boa tabela. Vai, Benzema. Ah, que pecado, velho. Boa bola. Benzema escapou. Ai, mas muito passe errado, velho. Tô perdendo muito passe ali. São passes que poderiam me dar chance de fazer gol. Carim Benzema. Boa bola. Dominou mal, Francoff. Dominou mal demais. Boa jogada agora. Caramba. Pegou. Caramba, velho. Não tem zinho. Ah, na mão do goleiro. Isso. Ele perdeu. Não, voltou pra ele. Não, jogo. Não faz isso. Que gol patético. Que gol patético. Eu toquei errado. Depois ele chutou mal. O goleiro soltou no pé dele. Caramba, velho. A gente tava melhor na partida, né? Mas, enfim. Acontece. Jogada. Tem que vir alguém junto. O Raul cruzou. Ah, a bola não foi bem, né? Cantei pra ele. Vamos lá. Fica atento aí nesse jogado. O que ele vai fazer? Ele tá mexendo ali. Marcação. Ah, só faltava gol contra, né? Chegou pra fazer. Olha o Schwanstein. Zanetti pra receber. Jogada. Nossa, golaço. Golaço. Meu Deus do céu. O que foi isso, mano? Conseguimos um empate com um golaço do time. Que doideira. Que doideira foi essa. Foi um tic-tac safado, mano. Benzema recebe ali, ó. Toma. Bom, como a prorrogação foi um resultado bom até. Porque a gente tomou aquele gol safado. E tava complicado entrar ali na área desse maluco. Ele tá marcando bem. Só que a gente conseguiu, tá? E olha como tá disputado o jogo, mano. 5 contra 5 finalizações. A gente teve mais posse de bola. Mas jogo muito pegado. Boa bola, hein? Hum... Golaço. Golaço. Logo no início da prorrogação, Ronaldo Fenômeno. Uma passagem muito rápida do time dele ali. Olha o Benzema. Defesaça. Descantei. Ai, mano. Quase. Oxi. Tá valendo tudo isso aí. Perdeu o gol, cara. Perdeu o gol, Benzema. Que que foi isso, mano? Não pode. Gola. Bola. Benzema. Ai, chegou bem a marcação. Ai, passou. A bola pelo nosso jogador. Cruzamento. Ah, não é possível. Caramba, velho. Nossa, acertou com o Ronaldo. Cara, injusto, hein, gente? Aqui placarzinho. Mequetrefe. Injusto, injusto. O empate era justo. A gente teve... Grandes chances de empatar o jogo. Nosso time... Resolveu não fazer gol. Lançamento pelo alto. Quero ver. Que isso, velho? Derrotinha injusta demais, mano. E o cara deve estar com sorriso. Não tá escrito. Sorriso largo. E ele levou sorte. O empate era a coisa mais justa aqui. No primeiro tempo da prorrogação, ele criou uma chance que o Ronaldo fez gol. E a gente pressionou. Benzema perdeu o gol feito. No segundo tempo, a gente perdeu o gol feito de novo. E aí, ele vai lá e achou outro gol com o Ronaldo. Tanto é que a gente deu mais tonalização no total e tivemos mais posse de bola. O empate era justo e aí a decisão tinha que ir pros pênaltis. Mas acontece, né? Ainda mais no IFC. É doideira isso. Doideira. Tamo junto. E até mais. E vamos sim atrás do Pelé.